Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui um unbox desse remédio que é o Reuvar. O Reuvar é uma medicação que é a fluticasona, esse daqui é o furato de fluticasona e o trifenato de filanterol de 100 por 25, ele também existe na dosagem de 200 por 25, isso aqui é uma amostra grátis, então a gente vai fazer esse unbox, abrir aqui o Reuvar e essa medicação é usada para tratamento de asma, tá bom? Também pode ser usada para DPOC, as famosas bronquites, né? As bronquites que são alérgicas e as bronquites que são causadas pelo cigarro. Ele vem aqui com o manualzinho, vou mostrar aqui, e a caixinha, e essa marmitinha aqui dentro, a marmitinha a gente abre e dentro tem esse dispositivo, vem aqui um sachêzinho para diminuir a umidade e vem positivo. Esse daqui está com 14 doses, que é uma amostra grátis, mas ele vem com 30 doses o normal. Como é que usa, doutor? A gente abre até estralar, coloca na boca, solta o ar do peito, né? E puxa, segura no peito uns 10 segundos e depois solta pelo nariz. Dá uma outra puxada para garantir se foi todo pó, então puxa, segura no peito uns 10 segundos e depois solta pelo nariz. Lembrar de encaixar bem a boca, lembrar de prender a respiração por 10 segundos e soltar depois pelo nariz. Por que solta pelo nariz e não pela boca, doutor? Porque se você tiver um rinite alérgico, quando você solta pelo nariz, a fluticasona já trata sua rinite um pouquinho, tá bom? Dúvidas? Conheci o Reovar? O Reovar é uma medicação muito boa, top de linha, normalmente a gente usa uma vez por dia e é usada para tratamento de asmas leves, moderadas e graves, de acordo com a dose que o seu médico passa. Um abraço aí, fiquem com Deus!